Alô moçada estamos chegando Depois de uma longa ausência do povo desta querência, amigos e irmãos Viemos matar a saudade do pago e a sede do mate amargo e reviver a tradição É o Xará e Cabriúva sim, os batutas do Rio Grande deste céu azul Com a cordona do Hélio Jardim, alegrando o povo dos magos do sul É o Xará e Cabriúva sim, os batutas do Rio Grande deste céu azul Com a cordona do Hélio Jardim, alegrando o povo dos magos do sul Hoje estamos por aqui cantando, amanhã cedo já vamos em frente Para atender um outro chamado do nosso povo adorado que nos pedem novamente Se alguém quiser a nossa presença em qualquer querência, mesmo sendo urgente Logo em seguida um aviso nos mande que os batutas do Rio Grande estarão presentes É o Xará e Cabriúva sim, os batutas do Rio Grande deste céu azul Com a cordona do Hélio Jardim, alegrando o povo dos magos do sul É o Xará e Cabriúva sim, os batutas do Rio Grande deste céu azul Com a cordona do Hélio Jardim, alegrando o povo dos magos do sul Com a cordona do Hélio Jardim, alegrando o povo dos magos do sul É o Xará e Cabriúva sim, os batutas do Rio Grande deste céu azul Com a cordona do Hélio Jardim, alegrando o povo dos magos do sul É o Xará e Cabriúva sim, os batutas do Rio Grande deste céu azul Com a cordona do Hélio Jardim, alegrando o povo dos magos do sul É o Xará e Cabriúva sim, os batutas do Rio Grande deste céu azul Com a cordona do Hélio Jardim, alegrando o povo dos magos do sul Obrigado.